Bem, vamos lá agora ver as respostas às nossas perguntas. Para você que escolheu a carta número 1, a do coraçãozinho de quartzo rosa, vamos à resposta. A carta diz bem claramente. Tudo aquilo que você planta, você colhe. Então, você quer que isso realmente dê certo? Lute por isso, você vai conseguir. A carta é extremamente positiva, mas afirma assim com toda clareza. Você tem que plantar se quiser colher, ok? Você que escolheu a carta número 2 aqui com a figuinha, o que eu te digo é, seja um pouco mais misterioso ou misteriosa com seus projetos. Muitas vezes as pessoas têm inveja, têm olho gordo e isso pode atrapalhar e muito aquilo que você deseja. Então, às vezes, no seu caso, o segredo é a alma do negócio, ok? Você que escolheu a cartinha com a pimenta, eu te falo assim. Às vezes a gente tem que criar um pouco de malícia para conseguir determinada coisa. Não adianta esperar porque ninguém fará nada que é você mesmo que tem que fazer. Então, você quer determinada coisa? Vai atrás, mexe os pauzinhos, como dizem. E divirta-se, seja no trabalho, seja na vida, seja qual for o seu projeto. Quando a gente faz algo com alegria, a chance de obter vitória realmente é muito maior. Ajuda-se, seja no trabalho, seja no trabalho, seja no trabalho, seja no trabalho.